Amigos por muito tempo, vivemos tantos momentos Eu me lembro muito bem Dizadas tantas histórias guardadas na minha memória Eu me lembro muito bem Não sei, talvez pensei você e eu Ir mais, ser mais, ter mais Não sei, pensei Se você deixar, eu posso me tornar seu namorado Há muito tempo eu sonho em ter você, mas Se você quiser, eu tento preservar nossa amizade Mas sinto que não vou voltar atrás Risadas tantas histórias guardadas na minha memória E eu me lembro muito bem Não sei, talvez pensei você e eu Ir mais, ser mais, ter mais Não sei, pensei Se você deixar, eu posso me tornar seu namorado Há muito tempo eu sonho em ter você, mas Se você quiser, eu tento preservar nossa amizade Mas sinto que não vou voltar atrás E quantas vezes eu sofri calado Como naquela vez eu conheci seu namorado Eu precisei sorrir Com lágrimas no olhar E quando você perguntou a minha opinião Se era ele o cara certo pra entregar seu coração Foi quando eu percebi E decidi falar Se você deixar, eu posso me tornar seu namorado Há muito tempo eu sonho em ter você, mas Se você quiser, eu tento preservar nossa amizade Mas sinto que não vou voltar atrás Ah, 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 ah